Um início de semana positivo para o torcedor corintiano, vitória contra o Bahia. Cara, vou te falar uma coisa, eu não esperava não, hein? Vitória contra o Bahia por 1x0, jogou bem o time. Eu não esperava não, e o Romero mais uma vez salvando o Coringão de Ramon Dias. Esse é o tipo daquele resultado que vira a chavinha do time no brasileiro mesmo. Não é que é para empolgar. Agora é título, né? Não. Virou a chavinha, vira por título. Ah, mas é assim, você tinha perdido muita gordura, né? Você, eu digo você, Corinthians, mas quando você vence um Bahia fora de casa, que é um concorrente que em tese brigaria ali pela Sul-Americana para não cair mais estar bem no Campeonato Brasileiro, você, pelo jeito, também consegue recuperar uma parte dessa gordura. Vamos continuar falando, Corinthians, só lembrando que hoje tem Santos e Curitiba, tem gente perguntando. O jogo é às oito da noite. O Canhão, Rogério Assis, transmite o jogo, a bola rola às oito, com concentração a partir das sete e meia. Prédio-se nos comentários. E o Bruno Milhão, se quiser trabalhar, se chegar, vai para a Vila Belmiro. Vamos falar do Timão. Gostaram do jogo? Eu gostei, gostei bastante do Corinthians ontem na questão de jogo, né? Porque o resultado para o Palmeirense, que estava ali só secando o Corinthians, né? Foi bem ruim. Mas, eu gostei muito que o Corinthians atuou muito bem. Gostei do André Ramalho, gostei que o Corinthians conseguiu anular as decisões do Bahia, que é um time que a gente via numa constância muito grande. De novo, só uma ressalva para o Yuri Alberto, que continua tomando decisões ruins. Mas aí teve o Romero, que... Não, estou falando em relação a... Bota, se é ruim, ruim para você palmeirense, Gabi. Mas tem Romero, que salva o Corinthians mais uma vez. Um jogador que fez muita diferença na temporada passada. E esse ano é um jogador que provavelmente vai continuar fazendo a diferença. E Ramon Dias, que está fazendo um bom trabalho, como eu disse anteriormente, que o Corinthians não ia cair. Continua acreditando nisso, até porque o próximo jogo é contra o Grêmio. E aí, acho que o Corinthians, ele carrega um jogo que ele tem potencial para vencer, até porque vai jogar em casa. E a partida seguinte já é contra o Atlético Mineiro. Então, é importante vencer o Grêmio, para pelo menos contra o Atlético conseguir o empate. Denúncia. O que foi? Fernando. Boa tarde. O Bruno está aqui na praia tomando um sol. Abraço, Fernando do Guarujá. Com esse moreno que ele tem, né? Testemunho ocular, cara. O Bruno tem... Ele precisa tomar um sol, você acha ou não? Passa protetor, viu? Cara, mas é que o cabelo não deixa a inserção dos raios chegarem, entendeu? Mas o nariz está exposto. O nariz tem que passar protetor ali na nariga, né? O nariz está moreno. Ô, Martelli, só falando um pouco do Corinthians, então. Assim, dois jogos bem interessantes com o Ramon Dias, porque você se recupera de uma partida contra o Cristiúma que você sai atrás. Então, você mostra o poder de reação e vira o jogo. E, poxa, ontem não precisa nem falar, né? O Corinthians enfrentou o Bahia, que é um time hoje que briga na parte da frente do Campeonato Brasileiro. É um time mais estruturado até que o próprio Corinthians, que vem decepcionando, né? O Bahia teve os dois melhores públicos do ano na sequência contra Cuiabá e Corinthians. E perdeu os dois jogos. Então, é um time que na hora do vamos ver, na hora de tirar o 10, não está conseguindo. Mas, mesmo assim, é um time que apresenta hoje um futebol melhor do que o Corinthians vinha apresentando. Então, assim, um início de trabalho 100% do Ramon Dias, acima das expectativas, pelo menos para mim. O Ramon, pelo andar da carruagem, ele vai se colocando aí como um bom treinador para apagar incêndio, né? Foi assim no Vasco ano passado e, inicialmente, no Corinthians também isso está acontecendo. E aí, faz eu me questionar, Martelli. E aí, sendo bem justo, porque eu defendia o cara aqui. Será que o problema... Claro que o problema... O Corinthians tem vários problemas, tá? Vários problemas. Brincadeira, não lista todos, não se não acaba o programa. Exatamente, se não acaba o programa. Um dos problemas, claro, era o elenco, talvez, mal montado. Continua sendo, não continua sendo um elenco brilhante. Porém, fica a pergunta com relação ao desempenho. Será que o Antônio Oliveira era um problema para o Corinthians? E o Ramon Dias está resolvendo essa questão? É um treinador que tem mais a ver, talvez, com esse elenco que o Corinthians tem hoje à disposição? Eu lembro quando a gente... Porque eu defendi o Antônio Oliveira. Eu achei injusta a demissão do Antônio Oliveira. Não, mas aí a demissão é que era outro contexto. Vocês pediam a cabeça dele. Eu não. Quando ele chegou, eu acho que é um pouco mais atrás. Quando ele chegou, eu achava sempre que possivelmente não ia dar certo, porque, cara, era uma amostra pequena só do trabalho no Cuiabá. Mas são águas passadas. Eu achava que o elenco também deveria performar mais do que performava com o Antônio Oliveira. Mas confesso que com o Ramon Dias... A gente tem que ter a frieza também de analisar. Ele, quando chega, chegou com o Alex Santana, que, pelo jeito, chegou para ser titular, vai ser titular. Jogando bem nos dois jogos. Ele ganhou o zagueiro Ramalho, que é um bom zagueiro. Então, é assim, não dá para dizer que isso fez com que o time melhorar e é por isso que o Antônio Oliveira não ganhava. Não, não é só isso. Mas o Ramon Dias também chegou com algumas peças importantes aí nessa retomada. O Antônio Oliveira ficou muito tempo sem o Romero, por causa da Copa América, enfim. Mas eu me surpreendo com esse início do Ramon Dias, porque não importa se joga com dois zagueiros, com três zagueiros. O time está jogando bem. Não dá para saber se é fogo de palha, se no próximo jogo não vai ser tão bom contra o Grêmio. Vai ser um primeiro teste, assim, com um time de maior expressão, enfim. Ganhou o Ramalho, que é um zagueiro que, do jeito que chegou, vai ser titular também. Volta o Fagner. Então, ele tem mais material humano para trabalhar. Agora, é só o começo de um trabalho. São dois jogos, duas vitórias. Promete? Sim. Dá uma esperança para o torcedor corintiano? Também. Mas não dá para colocar a Ramon Dias, a partir de agora, empolgou e vai brigar pela Libertadores. Até porque, se a oscilação funciona para baixo, ela pode funcionar para cima também. Quem disse que o Corinthians não oscilou também em duas vitórias? Surpreendeu? Não acho que é o caso, porque o time realmente jogou bem. Mas, enfim, muita calma nessa hora. Para isso, está aqui Pedro Ramiro, que é contra Ramon Dias, foi contra Antônio Oliveira. Mentira. Foi contra Mano. Mentira. E também foi contra Carilli. Mentira. E quando perguntado sobre Tite, foi a favor do Tite. Não. Né, Pedro Ramiro? Não. Boa tarde a você. Boa tarde para você, Martelli. Um abraço para o PDV, para a Gabi, para o Agrela, para todo mundo que nos acompanha. Pois é. O Bruno não, não? Onde está o Bruno? É, então. Obrigado. Mas o fato é, a gente viu uma melhora muito grande nesse Corinthians no pouco tempo que o Ramon Dias apareceu no clube, né? São dois jogos, já duas vitórias, o Corinthians almejou 18 pontos, conseguiu sair da zona de rebaixamento, ainda que não de forma definitiva, porque os clubes que ainda estão dentro da zona de rebaixamento, como o próprio Grêmio, o Grêmio tem dois jogos a menos em comparação ao Corinthians. Então, um resultado muito importante para o Timão, que consegue escapar aí desse Z4 e começa a projetar o jogo diante do Grêmio.